Você poderá Controlar naturalmente seus níveis de açúcar no sangue Deter e reverter o diabetes tipo 2 e o pré-diabetes sem o uso das drogas Reduzir em mais de 85% as doses de insulina em diabetes tipo 1 Inclusive a podendo eliminá-la completamente Deixar de depender dos medicamentos caros e perigosos Chegar a excelentes resultados gastando pouco dinheiro Limpar seu organismo e obter um excelente estado de saúde Recuperar a vitalidade A energia e a autoestima que a tinha perdido Voltar a comer sem medo Conseguir os mesmos resultados que conseguiram milhares de Ix, diabéticos de todo o mundo É a solução natural mais eficiente para dizer adeus para sempre ao diabetes Clique aqui Elimina seu diabetes God Travessão em fogo E aí Música 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 Tchau, tchau.